Seja muito bem-vindo às nossas dicas para você aí que vai fazer esse concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A banca é a banca Fundatec e a gente tem que ficar ligado em algumas construções específicas, alguns tipos de questão de enunciado, de conteúdo que é mencionado em edital e a banca tem toda uma particularidade para cobrar esse tipo de informação. O que eu fiz aqui? Separei para você, o nome já diz, algumas dicas aí de língua portuguesa, alguns conteúdos que você encontrará na sua prova e de que forma você vai encontrar esses conteúdos para conseguir resolver adequadamente. Então vamos recordar rapidinho, pegar esses pontos aí para que você consiga fazer uma boa prova, beleza? Vamos partir aqui para o nosso primeiro ponto a ser mencionado, que é a ideia de regência e preposição. Ah, mas como assim? Regência já pressupõe a preposição? É, mas nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? Quando a gente pensa em regência, a gente pode estar pensando em regência verbal ou regência nominal, beleza? O que seria essa regência? A regência é um termo, seja o nome ou seja o verbo, que precisa de um complemento e esse complemento ele é introduzido pela preposição. Muitas vezes eu preciso reconhecer o tipo de preposição, por isso que eu destaquei a construção aqui, a ideia de preposição. Muitas vezes é necessário que você saiba qual é a preposição específica solicitada por um verbo, por exemplo, porque dependendo da alteração dessa preposição, ocorre uma alteração de sentido também para essa construção, para esse verbo. Então é necessário que você saiba que determinados verbos pedem apenas algumas preposições, que a colocação de uma outra preposição acaba acarretando aí erro, tá? Então é necessário que eu conheça. Só que tem uma construção bem particular, bem específica, que trabalha com a ideia de preposição, trabalha também com a ideia de pronome relativo, regência, tudo ao mesmo tempo. Eu trouxe dois exemplos aqui, eu quero que você veja com calma, olha só. Olha o nosso primeiro exemplo. 1% dos americanos tinha consciência de que a pobreza extrema tinha sido reduzida. Tinha consciência. Ó, vamos separar. Quem tinha consciência de que a pobreza extrema tinha sido reduzida? 1% dos americanos. 1% dos americanos aqui é o meu sujeito da construção. Tinha. Quem tem, tem alguma coisa. O que, ó? Consciência. Consciência é o meu complemento aqui do verbo. Só que veja que depois do termo consciência, eu tenho a preposição. Por quê? Porque quem tem consciência, tem consciência de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a preposição é uma solicitação do termo consciência. Então, aqui fica clara a ideia de regência nominal, que a palavra consciência solicita uma preposição para introduzir ali o seu complemento. Seja um complemento em formato só de complemento simples, seja em formato de oração. Não é o nosso caso aqui de analisar o que vem depois. Mas olhar o termo e verificar que pede a preposição. Olha o nosso segundo exemplo. Essa é a causa de que se tem notícia. Olha só, o que que eu vou ter aqui? Mais uma vez, eu tenho uma preposição. Mas, causa de... Veja que aqui a relação, ela é um pouco diferente. Por que que ela é diferente? Nesse termo aqui, eu tenho uma preposição solicitada pela palavra consciência. que é o que antecede. Nessa construção aqui, a palavra causa não está pedindo a preposição, não. Essa preposição, ela é de um outro elemento. Acontece que ela está o quê? Ela está deslocada aqui. Ela está onde deveria estar. Só que não é o elemento antecedente ali do lado que está solicitando a presença. Que elemento seria, então? Essa é a causa de que se tem notícia. Quem tem notícia, tem notícia de alguma coisa. Esse que aqui, retoma causa. É o nosso pronome relativo. Tem-se ou se tem notícia da causa. Então, esse de aqui é uma solicitação, uma preposição solicitada pelo termo notícia que precisa estar aqui antecedendo para apresentar o complemento, beleza? Então, aqui eu tenho uma ideia de deslocamento. Então, você pode ter construções desses dois tipos. Ou a preposição, ela é uma solicitação do termo que está ali, o logo, o antecedente que está ali do lado. Ou a preposição, ela é uma solicitação de um termo que está lá na outra oração. Mas que, devido ao pronome relativo, retoma um elemento e precisa da preposição para introduzir aqui o elemento que falta. Então, eu tenho essas duas ideias. Lembre-se, a preposição, ela é sempre convidada por alguém. A preposição, ela não está ali, puff, aleatoriamente. Ela tem uma razão, um porquê de estar ali. Então, aqui eu tenho dois casos de regência nominal, mas o que eu quero deixar mais destacado é que você não se esqueça que, às vezes, é o termo antecedente, às vezes, é um elemento deslocado que está lá na frente que vai solicitar a preposição, beleza? Então, muita atenção aí na hora de resolver esses exercícios. Olha só, o que a gente tem mais aqui? Conjunção, conjunção e locução conjuntiva, tá? Coloquei aqui locuções, porque, às vezes, a gente tem mais de um elemento formando ali aquela locução conjuntiva. A conjunção é um conteúdo muito comum, é um conteúdo muito frequente em concurso, porque a banca gosta de substituir ou, então, de perguntar a você qual é o significado. Então, é necessário que você saiba quais são as possibilidades. Aqui eu coloquei algumas, aquelas que apareceram mais, de acordo com as últimas provas, que eu dei uma olhadinha, aquelas que apareceram mais, mas é necessário que você saiba quais são essas conjunções e conheça, reconheça, melhor dizendo, o valor semântico de cada uma delas. Por exemplo, no entanto, a gente sabe que vai trazer aquela ideia de, no entanto, porém, mas, de oposição, de contraste. Então, eu posso solicitar, a banca pode solicitar, por exemplo, a substituição desse, no entanto, por um porém, perguntar a você se o valor semântico permanece o mesmo, se o sentido é o mesmo, se permanece igual à informação ali apresentada. Então, esse tipo de informação, esse tipo de questão é muito comum. É muito comum que você tenha questões com três orações e a banca pergunte, né, ou nas alternativas esteja lá contemplado. Um e dois estão corretas, dois e três estão corretas. E aí, você tem que analisar cada uma dessas construções. Isso, com a substituição das conjunções, é um exercício muito comum. O embora vai trazer ideia do, ainda que, embora, traz pra gente ideia de concessão. Ou seja, aquela exceção à regra. Então, aqui eu tenho uma concessão. É concessiva? É concessiva porque, justamente, abre uma exceção àquela regra. Aquilo que a gente achava que seria. Aquilo que, de praxe, aconteceria e que, por algum motivo, por alguma situação, não foi o que se contemplou. O mas, também, é um elemento que aparece com frequência. O mas, também, cuidado, tá? Porque a galera olha esse mas aqui e acredita que seja uma adversativa, que vai trazer essa ideia de oposição. E não. Por que não vai ser ideia de oposição esse mas? Porque ele tá acompanhado, aqui, ó, do também. Mas, também, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma ideia de adição, de acréscimo de informação. Então, aqui, vou até colocar um sinalzinho de mais, ó. É ideia de adição. Ela é aditiva. Então, eu posso perceber isso daqui. A banca pergunta muito com relação a sentido. Ela nem faz substituição, mas é comum que ela pergunte a respeito de sentido. A locução, né? Ou, na linha 2, a expressão mas também traz ao período em que ocorre sentido de adversidade. Aí, o cara olha o mas e fala, ah, é adversidade. E erra a questão, porque tem valor de oposição. Mas, lembre-se, o mas, sozinho, ele pode trazer, sim, valor de oposição. Mas, eu tenho que olhar sempre o contexto. Porque o mas, sozinho, também pode trazer valor de adição, quando tá sozinho. Então, muita calma. Verifique sempre o contexto de uso. Volta, dá uma olhada com calma, pra daí responder adequadamente, tá? O logo, também. O logo, dependendo do contexto, ele pode ser conclusivo, mas ele também pode ser, ali, explicativo. Ou, então, ele não é nem conjunção, ele vai trazer, perdão, ele não vai trazer nem aquela ideia de conclusão. Ele vai trazer a ideia de tempo, eu te vejo logo, né? Traz esse valor adverbial. Então, depende do contexto. Eu posso pensar aqui que ele é conclusivo, mas, dependendo da explicação, ele, se ele estiver entre vírgulas, ele vai trazer esse valor explicativo, mas ele também pode trazer aqui o valor temporal. O valor temporal. Então, vai depender do quê? Do contexto de uso. Dependendo do contexto, eu sei qual é a finalidade daquela construção específica. Então, calma. Quando a gente tá falando de conjunção e locução conjuntiva, é legal que a gente decore. Mas, lembre-se, essa sua decoreba, ela auxilia pra que você saiba qual é a função primeira daquela conjunção. Só que eu tenho que voltar sempre pro contexto, pra confirmar aquilo que eu decorei. Caso contrário, a banca gosta de trocar, de substituir, muda o sentido e muita gente erra a questão. O conforme, vai trazer, o nome já diz, né? Conforme é conformidade. Conforme, a banca gosta de substituir, vou colocar aqui por aquele que aparece com frequência. segundo ou o de acordo, de acordo com. Então, a banca gosta de substituir por esses dois. Mas, vai trazer essa ideia de conformidade igual. E esse daqui, ó. A medida que, cuidado, hein? Tem aqui a nossa crase. A medida que, vai trazer essa ideia de proporção, tá? Então, a medida que, vamos colocar aqui, ó. A medida que é proporção. Só que, o que que a banca gosta de fazer? O que que a banca gosta de fazer? Substituir a medida que por... Tira essa crase. Na medida em que... Cuidado. Na medida em que... É causa, tá? Coloca aqui, ó. É causa. A medida que é proporção. Então, ainda que pareça que o sentido seja muito aproximado, a gente tem aí construções que são bem diferentes. Ah, mas na hora da leitura, na medida em que, a medida aqui, fica tudo igual. É, na hora da leitura, bem desavisada, fica tudo igual. Mas, não é assim, não. Lembre-se, um vai trazer ideia de causa e o outro vai trazer ideia de proporção, tá? Então, na medida em que e a medida que. São situações bem diferentes. Agora, vem pra cá, conteúdo comum também, que todo mundo gosta de pedir, que cai sempre em concurso, é pontuação. Quando a gente pensa em pontuação, a pontuação, ela envolve vários sinais de pontuação. Ponto final, exclamação, interrogação, aspas, reticências. Mas, quando a gente fala em pontuação, a gente vai falar principalmente sobre vírgula. A vírgula é o mais comum. São questões mais comuns, a gente vê com mais frequência. Por quê? Porque eu tenho mais regras relacionadas à vírgula. Então, ó, vamos ver aqui um exemplo pra que você verifique como você pode ser enganado em algumas situações. Existem ciclos de guerra, fome e pobreza porque a humanidade perece. Então, ó, eu tenho duas vírgulas aqui. Saberia me explicar quais são as razões? A vírgula, ela sempre tem uma razão de ser, tá? A vírgula, ela sempre tem um porquê, um propósito. Vírgula não é acessório que você vai colocando onde você tem vontade. Ah, vou colocar a vírgula aqui. Não, não pode. Senão, você comete erros graves. A vírgula, ela tem sempre uma justificativa. Às vezes, algumas regras são obrigatórias. Algumas regras são facultativas. E, claro, existem aquelas regras que são proibitivas. Mas sempre tem regra, tá? Nunca, não existe a situação, ah, vou colocar aqui porque eu quero. Não. Casos facultativos permitem que você tire ou que a vírgula permaneça ali. Aqui, neste caso, ó, existem ciclos de guerra, fome e pobreza. Ciclos de guerra, ciclos de fome, ciclos de pobreza. É o que a gente tem aqui. O que eu vou ter como justificativa aqui para essa primeira vírgula? Seria a separação de elementos de enumeração. Seria uma enumeração. Guerra, fome e pobreza. O último elemento faz uso da conjunção. Beleza? Mas e essa vírgula aqui? O que eu vou ter? Olha só, quem é que está colocado depois da vírgula? Um porquê, uma explicação. Porque a humanidade perece. Então eu tenho aqui uma oração que apresenta uma conjunção. É introduzida aqui por essa conjunção, mas ela não é subordinada. Antes, aqui, ó, existem ciclos de guerra, fome e pobreza. Ponto. Se eu colocasse um ponto ali, beleza? Beleza. Coloquei a vírgula porque eu tenho uma conjunção explicativa, uma coordenada. E aí a vírgula ali é um caso obrigatório. Beleza. Então essa vírgula tem uma razão e essa tem outra. Aqui é a razão 1, aqui é a razão 2. Aqui eu tenho uma coordenada. Então ela está por uma razão específica. Agora olha o outro caso. Embora a crise tenha passado, vírgula, os problemas permanecem. Qual é a justificativa? Essa daqui é uma justificativa muito comum. É uma situação, uma regra frequente. Eu tenho uma oração deslocada. Quem é deslocada? Essa aqui, ó. Embora a crise tenha passado. Qual seria a ordem direta? Os problemas permanecem, embora a crise tenha passado. Como eu tenho deslocamento, a oração subordinada, ela está antes da oração principal, aqui eu tenho uma pontuação que se torna obrigatória. Então essa daqui é uma das principais razões dessa vírgula aparecer em concurso. A oração deslocada, ela sempre aparece em provas de concurso e essas regrinhas de pontuação aparecem com muita frequência. E agora aqui o último caso. A sociedade brasileira que vive em luta por seus direitos encontrou esperança no voto. Ó, vírgula aqui e vírgula aqui. Aqui eu tenho uma dupla que vive em luta por seus direitos. O que eu vou ter aqui? Eu tenho uma oração adjetiva e ela é explicativa. A oração principal é a sociedade brasileira encontrou esperança no voto. Beleza? Agora, que vive em luta por seus direitos é uma explicativa da sociedade brasileira. Quem vive em luta por seus direitos? A sociedade brasileira. Ó o pronome relativo aqui. Então essa daqui é uma vírgula obrigatória por ser explicativa. Ah, eu posso retirar então essa e essa daqui que aí ela fica restritiva. Pode, aí vou ter noção de que existe mais do que uma sociedade brasileira. Será que isso é correto ou não? Não, sociedade brasileira é uma só. Então se eu retiro essas vírgulas aqui eu vou dar a ideia de que existe uma sociedade que luta por seus direitos e uma que não luta. Embora isso aí até que faça sentido, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então aqui a ideia é de explicação. Então ó, mais uma regrinha aqui bem específica com relação a sentido, inclusive, que a banca pode colocar ou tirar. Beleza? Vem pra cá que tem mais. Olha só. A gente também tem várias questõezinhas que envolvem sintaxe. Como assim? Identificação de elementos, perguntinhas a respeito de complementos. Então aqui eu trouxe três situações que são as mais comuns. Primeiro, é comum que a banca destaque, por exemplo, isso daqui ó. E diga a você que a oração introduzida ou que a palavra que introduz aqui um complemento para o verbo esperar. Espera-se que o problema seja resolvido. O que que eu vou ter aqui? Veja só. Espera. Quem espera? Verbo transitivo. Espera alguém? Espera alguma coisa. Verbo transitivo direto. Só que o que que eu tenho junto com esse verbo transitivo direto? A minha palavra ser. Essa minha palavra ser é a tal da partícula apassivadora. Se eu tenho uma partícula apassivadora aqui com esse verbo transitivo direto, eu não posso ter um objeto direto. O que que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter um sujeito. Então aqui é o tal do sujeito oracional. Então essa construção toda funciona como sujeito do verbo esperar. Essa daqui é uma construção frequente. Sabe por que você está tão consciente disso que o verbo transitivo direto ele precisa de um objeto direto, que ele precisa de um complemento, que aquilo que você olha depois do verbo você já acredita que seja complemento do verbo. E não é. Muita calma. Muitas vezes a gente tem sujeito, que é o caso aqui. A gente tem sujeito depois daquele verbo e não complemento. Nessa situação se eu não tivesse essa partícula apassivadora, aí eu teria um complemento direto. Só que não é. Como eu tenho a partícula apassivadora, isso aqui passa a ser o que? Sujeito. Então a função desse elemento aqui na oração é a de sujeito do verbo esperar. Temos chance de eliminá-los. Olha o los aqui. A banca gosta de perguntar se esse pronome completa o sentido do verbo. Se é um complemento direto. Aqui é lógico que é, né? O que que eu vou ter aqui? Eliminar eles. Beleza? Só que a gente não constrói assim. O pronome pessoal do caso reto a gente substitui pelo pronome pessoal do caso oblíquo, quando ele é complemento de verbo. Como o verbo termina em R, o que que acontece aqui com o nosso os? Ele ganha um L e vira los. E ele é um complemento direto. Ou seja, é um objeto direto. Temos chance de eliminar eles, né? Então aqui é o nosso complemento direto. Cuidado porque algumas vezes a gente tem uma preposição escondida ali com o complemento. O público acredita no oposto. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Tá aqui, ó. Pô, mas é no oposto. Sim. O que que é o no? É o em mais o o. Então eu tenho uma preposição. Aqui é aquela ideia primeira lá de regência. Se eu tenho a preposição aqui, isso quer dizer que esse é complemento do verbo. Com a preposição ele é indireto, complemento indireto. Beleza? E pra gente fechar aqui algumas regrinhas também que a gente tem que saber sobre acentuação. A banca gosta de separar algumas palavrinhas e dizer a você que aquelas palavras são acentuadas em decorrência da mesma regra e coisas do tipo. Primeira coisa, ó, vou passar aqui umas dicas bem rápidas. As oxítonas. As oxítonas são aquelas terminadas em A, E, O, EM. E plural, certo? Não se esqueça. Então terminações A, E, O, EM e os plurais também. As paroxítonas são aquelas que possuem, é, volta aqui, oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba tônica, proparoxítona, antipenúltima. Então oxítonas, aquelas palavras que tem a última sílaba tônica terminada em A, E, O, EM ou plural, são acentuadas. Agora com as paroxítonas a gente tem uma galera, né? Várias terminações. Eu coloco pra você, linus, psã, terminações, são duas palavrinhas. Linus, psã, vamos ver se cabe aqui. Ru, mun, som, opa, chão. Outras terminações. Terminação em L, terminação em N, em US, em PS, em ã, em R, em UM, em UNS, em ON, em X e em ão. Essas são as terminações. Nossa, mas é muita coisa. Ninguém falou pra você que ia ser fácil. Paroxítona terminada em linus, psã, rom, som, chão. Decora aqui, linus, psã, rom, som, chão. Pronto. São essas terminações que você vai acentuar nas paroxítonas. As proparoxítonas, você já sabe, são todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Os monossílabos. Os monossílabos seguem a regra das oxítonas com uma exceção. A, E, O. A, E, O. Monossílabos. Pa, pé e pó. Lembra disso. Agora, hiato são aquelas vogais que apresentam os que são fortes, né? Hiato é o som forte. São vogais que não se juntam. Então, a vogal I ou a vogal U, quando formam sílaba isolada ou seguido de S. Aqui tem mais uma regra, que é aquela das paroxítonas, que é aquela das paroxítonas terminadas em ditongo crescente, o chamado ditongo aberto. História, memória. Então, eu coloco um asterisco aqui, porque a gente tem mais uma regra, que é a regra do ditongo. Paroxítona terminada ali nesse ditongo aberto. Então, tem que saber as regrinhas, tá? Acentuação cai, sempre cai, né? As palavrinhas, monossílabos, perguntando pro paroxítona, cai bastante, perguntando se é a mesma regra. Então, são coisas tranquilas. Sabendo a tabelinha aqui, já resolve a sua situação. Combinado? Então, aí. Vimos aí algumas dicas. Espero que tenha te ajudado. Volta no conteúdo. Claro que não dá pra bater todo o edital aí, mas dá pra ter uma noção legal do que você vai encontrar na sua prova. Beleza? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.